Música Olá minhas princesas e príncipes, dá um oi Kate! Oi! Kate Godoy! E hoje nós estamos, já chegamos aqui na Murifera e estamos na filinha básica! Gente, acreditem, essa é a menor fila, tá? Porque essa fila aqui é pra pegar credencial de imprensa, porque as outras estão gigantescas, estão dobrando lá fora, vai e vem, vai e vem, enormes no sol quente, né? Aí essa daqui é uma das menorzinhas, mas ainda assim, olha o tamanho disso! É, ainda que credencial de imprensa, imagina se não fosse! Tá, uó, né? Mas, já já a gente já tá lá dentro e bora lá conosco no nosso primeiro dia de Beauty Fest, sábado dia 9 e depois de mais de uma hora, né? Só filinha, consegui a minha credencial, opa! Tá até viradinha! De influencers, então agora sim, vamos lá, porque nós já temos um... Aliás, nós já estamos atrasadas, né? Pro primeiro horário, que é lá na Marco Boni, estamos um pouquinho atrasadas, que é com a Camila Cabral, lá no stand do Marco Boni. Vamos lá então, que a gente... Ah, onde você quer? Pode ser por aqui não! Então, né? A gente tá aqui dentro, na sala de imprensa, na sala de blogueiras, Marco Boni e quem está aqui? A Camila Cabral! Vou virar a câmera pra vocês! Olha, o vlog do vlog! Lindo, né? Gente, um close naquele pincel ali, olha que lindo! Coloridinho! Existe, né? Tá, então, esse já tá disponível pra venda, né? No Itesac. O que mais você tem? Ah, dá onda, beleza! Esse aqui é maravilhoso! Esse aqui eu gosto pra contorno, sabe? Passou um contorninho aqui, você pode também usar pra contorno cremoso, como bronce cremoso, sabe? Pra dar aquela ticsada melhor, mas as áreas de angulação assim, melhor, ele é perfeito pra sintoma. Você pega aqui... Não, e eu tava usando hoje, eu usei esse pra fazer contorno. Quando você coloca, assim, no produto, já absorve muito, tipo, bem logo, sabe? Não fica aquela coisa assim... É pastoral! E sempre como é macio, porque a melhor parte é essa! É certo um aqui, sabe? Tô agamada no cílio dela! Nos cílios da... Gente, dá um close nos cílios da Camila! Chonei, né? Lançamento! Isso aqui tem cheiro de morango! Sabe aquele cheiro bem ardente? Esse aqui que é mais... Deixa eu pegar esse... Esse aqui, cheiro de limão! Você sabe que mulher... Nossa, esse aqui já é aquele cheiro mais azedinho mesmo, né? Mais ardidinho! Que legal! Interessante, hein? Maravilha! Olha! Olha, gente! Duplo! Duplo! Estou em todas as tetas aqui! Estou em todas as tetas aqui! Olha! Olha! Esse bronze! Gente, é muito lindo! Eu sou doida com sereia! Mas esse é malho! Ele é leve! É! Ele é leve! Agora sim, a linda que já tá dando atenção pra gente, que é vocês que estão apresentando os produtinhos, a gente prestando atenção, agora... Oi! Gente, olha só! Essa pessoa está chiqueza desse brinco! Não! Eu cheguei aqui e falei assim pra Kate, você é que ela vai lembrar de mim? E ela lembrou! Eu falei de Vivi! É quando eu olhei, Vivi, Vivi! É! Eu vou sempre chamar de Vivi Barbie! É! Ah! Era toda... Minha, eu sabia! As bares do Ircute! Vem pra cá, Kate! As Barbies! As Barbies! Por isso! Eu ainda tô naquela, né? Na Barbie! É! A Barbie não sai de mim! Mas é isso aí, minha mãe! Tem que usar o que gosta! Essa cabeleta tá disto, velho! Ah! Tá arrasando no loiro! E eu reparei o cílio dela e falei, gente, que cílio que a Camila tá! Meu Deus! Eu nem lembro! Fecha o olho, amiga! Fecha o olho! O quê? O cílio! Olha isso! Tá bom! Amazou no vlog! Um beijo pra todas as filhas do canal dessa boneca! Gente, olha isso! Que diferente! Que prático! É pra mexer o esmalte! Pra quando ele vai estar velhinho! Que legal! Olha! Um espelhinho básico! Dá um oi! Oi, pessoal! Seguidora! É a Tati Silva! Tati Silva Blog! Tá arroba Fala Tati, tá? Então segue lá! É tudo Fala Tati! É tudo Fala Tati! É tudo Fala Tati! Pronto! Olha a Sheila! Vai lá no Fala Tati que tá aqui! Ai, muito obrigada! Adorei te conhecer! Se me entreteneu! Não vou continuar fazendo isso! Eu tô gravando aqui! Eu tô gravando ali! Nossa! Mó! Tudo ao mesmo tempo! A gente meio perdida aqui! Chega o outro Interrompe! Calma, calma! Calma! Rebobina tudo! É assim, gente! Tá gostando, amiga? Ai, eu tô adorando! Nossa! Tá uma delícia! A gente saíra do interior! É! Foi de porto feliz! Foi de porto feliz! É! Mas agora a gente tá o geleto e o preto! É do interior! É! É! Tá tudo por aí! É! E agora a gente tá aqui na Hairfly! 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 Senta ali! Senta ali! Senta ali! Senta ali! Senta ali! Eu tô gravando vlog, amor! É! Vamos gravar agora! Olá! Gente! Eu encontrei essa mulher na Beauty Fair 2017! Ela está visitando o estande da Hairfly! Aqui no Espaço Blogueiras! Ela é uma raça! Fala você! Porque eu tô meio tímida! Eu adorei! Não sei! Você falou tanto ali! Ai, a gente tem um buraquinho pra me esconder! É muito vergonha! Gente! Ela ficou com vergonha! Fiquei assim! Por quê? Uma mulher maravilhosa! Uma mulher lacrante! Uma mulher divante! Como é seu nome? Meu nome! Thaís Eloise! Você é presente, né? Gente! Sou Thaís Eloise! Tá vendo, né? Tem que ser diferente! É! Porque essa coisa do Eloise é diferente! Aí estou aqui com lançamentos lacrantes para a Hairfly! Um beijo! Vai, vai, vai! Isso, moça! Isso! Diga oi! Fala pra turma dizer oi também! Oi, gente! Oi, gente! Tem que ser assim, não! Coisa lacrante mesmo, né? Amei! Ela é linda, né? Eu achei também! Eu queria roubar o olho dela e colocar em mim! Mas aí eu ia ser uma morena muito gato! Muito mais gato que eu já sou! Hoje eu achei timidez, tá? Viu? Olá! Não, mas linda como essa aqui! Olha aqui! Meu Deus, o que é isso? Que mulher! Cadê meu buracinho? Cadê meu buracinho? Eu quero esses olhos! É, porque ela chegou chegando com o seu batom! Isso! Eu sou assessora de Thaís Eloise, tá? É, gente chique, ó! É! Assessora! Total! O pessoal de Pernambuco em peso aqui, tá certo? A gente veio trazer alguns lançamentos especiais que a gente fez em 2017. Em primeira mão, a gente já tinha no mercado esse. Já existiu o hashtag Queridos Cachos, que foi desenvolvido com uma tecnologia específica para caixa de tipo 2, 3 e 4. Aí, as cacheadas começaram com a nossa família e falaram, olha... Não! O que que aconteceu? Pediram que aumentassem as embalagens. Recebi esse kit aqui. Ai, nem sei o que tem aqui ainda, já estou curiosa, mas chegando no hotel eu vejo o que tem aqui, mas tá pesado, tá pesado! Gente, estamos aqui na Scala nesse momento e essa é a nova linha deles, que é de banana, vitaminas de banana. E tem várias coisas, novidades aqui ó, amido de milho. Olha a nossa cara já, no final de rio. É um sal já. Né? Olha que legal, uma morena, uma ruiva loira! Que legal! Propaganda de cabelo! Ai, então, Glênia Tainara, eu nem falei, né? Vocês já conhecem? Ah, não conheço nada. Ah, já apareceu aqui nos vlogs e tal. A gente tá perdido aqui ó, num cruzamento. Opa! Quase de dar o cabelo do rosto. Que susto! Ahhhh! Deixa de comer! Deixa de comer! Deixa eu comer! Muito obrigado pela ajuda, por você educar, né! Até a straps Wu? EiQue! Quinte dramas tem, né? A imagem vai ganhar uma massa. Um rato que olha na self Só que o sol passou os dois Leonian Marcos já tá serem sem parar aqui. E da tempo o sol, a gente De interligação.. E tem muito barulho e não dá para falar nada aqui. Muito barulho, muito barulho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL